Olá pessoal do YouTube, sou Marcelo Pefister, o criador deste canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Eu quero fazer aqui, estou na verdade fazendo mais um vídeo sobre a canela de velho, a micônia, a planta medicinal milagrosa para problemas de coluna, de artrose, reumatismo, problemas na cartilagem, é um remédio muito bom, também combate os radicais livres, é antitumoral, anticancerígeno, é anti-inflamatório, é um remédio que ajuda muito as pessoas que têm problemas nos ossos, ajuda muito as pessoas que têm problemas de artrite, artrose, tem sido um remédio milagroso, a canela de velho e ela tem um vasto uso na medicina popular, problema de estômago, problema gástrico, anti-inflamatório, ajuda na potência sexual, ajuda muito aí como o afrodisíaco, também serve para lavar feridas, para cicatrizar, fazer banho, olha pessoal, a canela de velho é uma planta realmente milagrosa e eu vou lhe mostrar mais uma vez a canela de velho de perto pessoal, vamos se aproximar e eu vou lhe mostrar agora a canela de velho de pertinho, olha aí pessoal, canela de velho no seu habitat natural, observa bem, vou lhe mostrar aqui as folhas por detrás, as folhas por detrás são creme, creme ou pode achar, hoje falam branca, prateada, como queira chamar né, para mim aqui é mais um creme, olha só pessoal, é um creme, então a canela de velho, todas elas são assim, todas as canelas de velho, as folhas por trás são dessa cor aqui pessoal, prateada, creme ou branca ou como queira chamar, se não for a folha creme por trás, se não for branca ou prateada, não é a canela de velho, pode ser da mesma família, pode ser da mesma família, porque existem mil espécies da mesma família, mil espécies, melastomataceae, melhor dizendo, melastomataceae, são mil espécies, ok pessoal, e somente 15 são verdadeiras, somente 15 são chamadas de micônias, tá, 15 são verdadeiras, e todas as canelas de velho, por trás as folhas são dessa cor aqui pessoal, olha a cor por trás, esta é a canela de velho, é a canela de velho legítima, como eu disse, mas não é somente essa que é legítima, são 15 verdadeiras, está aqui a canela de velho no seu habitat natural, olha aí, olha bem pessoal, canela de velho no seu habitat natural, ela não cresce muito não, aqui deve ter um metro e meio aproximadamente, olha, observa aí, toda esta canela de velho no seu habitat natural pessoal, observa bem, para que você venha conhecer e não se enganar, olha aí que planta linda, como eu disse, as folhas por detrás são brancas, nunca se esqueça desse detalhe, que as folhas por trás são brancas, ou cremes, ou prateadas, dependendo da região, as folhas são menores, dependendo do clima da região, as folhas podem ser maiores ou menores, mas é a mesma canela de velho, e essa não é arbustiva, ela dá um metro e meio, um metro e setenta, pode observar aí, olha, toda essa canela de velho no habitat natural. observa aí, canela de velho, o seu habitat natural, olha como tem canela de velho, observa aí pessoal, canela de velho, a planta milagrosa, as maiores informações, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, ok pessoal? dá uma olhadinha na descrição deste vídeo, ok? como eu disse, para deixar as maiores informações, curta os vídeos deste canal, pessoal, curta os vídeos deste canal, plantas e ervas medicinais do Brasil, e se inscreva, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, dá claro, que na descrição aí desse vídeo, eu vou deixar o meu WhatsApp aí, dá claro, para as maiores informações, ok? Está aí, mais um vídeo do canal, plantas e ervas medicinais do Brasil. E aí, mais um vídeo do Brasil, canela de velho.